Olá Bia, tudo bem? Eu sou o Vitor, ele é o Léo, nós vamos cantar a música Borboletas do Vitor e Léo, mas vamos mudar a letra, é pra você. Minha querida Bia, feliz aniversário, hoje as realizações, que quer que você possa, e que quer ser uma boa empatadura, que o seu F-Sport e o seu F-Sport se transformar na S10, nós adoramos você Bia, adoramos seu F-Sport, adoramos ter você na família. Descebo que na vida encontramos gente afim, gente assado, nunca vai ver, de mim a vida humana conheci, vou contar sobre alguém, que era a família feira, viviando a casa, se pesante é uma limpeza que não se via, a perigo ela não tem. Márcia Beatriz, você será sempre a nossa vida, mas parabéns, você cresceu, em tamanho e estatura, quem sabe um dia enriqueça, com o amor e a estatura, gordura, ela não tem. Tem medo de difunto e morte, mas apesar de seus defeitos, nós amamos o seu F-Sport. É isso aí. Parabéns, muitas felicidades, você sempre terá a nossa querida vida. Amamos você Bia. Abraço.